Presidentes, senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, nós somos favoráveis à votação em globo desses projetos? No entanto, eu queria realçar aqui o PLN 42, que trata de crédito especial de 300 milhões de reais para iniciar o programa do Auxílio Gás. O programa do Auxílio Gás nós aprovamos por unanimidade na Câmara dos Deputados e quase unanimidade no Senado, de forma que todo o Parlamento reconheceu a necessidade de que tenhamos uma política específica para resolver esse problema gravíssimo hoje, que é o aumento do valor do gás, que as pessoas não conseguem mais comprar um botijão de gás e estão cozinhando com lenha, com álcool, com qualquer coisa e colocando, inclusive, em risco a sua saúde, a saúde de crianças. O Poder Executivo decidiu pelo atendimento de despesas voltadas à concessão desse auxílio, no montante de 300 milhões de reais em 2021. Mas o que nós queremos questionar aqui é que, na justificativa, nós entendemos que 300 milhões esse ano é para iniciar o programa, vai atender por volta de 5 milhões de famílias. No entanto, na justificativa, o governo coloca aqui que, a partir do próximo exercício, o programa admitirá a entrada gradativa de mais famílias, de modo que, em setembro de 2023, todos os beneficiários do programa Auxílio Brasil sejam atendidos. Veja bem, senhora presidente, os beneficiários do programa Auxílio Brasil serão por volta de 17 milhões. Esse programa, pelo desenho que nós aprovamos, abrangerá 24 milhões e meio de famílias. Ele é mais amplo que o programa Auxílio Brasil, porque a linha de corte dele é uma linha maior, mais ampla. E o governo vem dizer que, em setembro de 2023, é que vai atender. É uma vergonha, é um absurdo. Então, eu queria ressaltar que nós vamos votar a favor, mas queria destacar, inclusive, para a atenção dessa Comissão Mista de Orçamento, que, no orçamento do próximo ano, nós precisamos contemplar todos os 24 milhões de famílias, para que, efetivamente, essas famílias que precisam sejam atendidas, e não o governo vem aqui dizer que vai atender daqui um ano e nove meses. Então, senhora presidente, eu queria colocar o meu voto favorável, porém, eu discordo dessa justificativa e queria chamar a atenção do relator e dessa comissão para essa questão. Nós precisamos atender o conjunto de famílias que precisa do gás mais barato. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente.